Gente, até que enfim chegou o dia da meditação semanal, a nossa primeira meditação de 2017 Glória a Deus por isso, eu espero que esse ano seja um ano de grandes palavras abençoadas Que eu venha repartir com vocês e venha aprender também muito de vocês Que eu aprendo bastante com todos vocês que mandam mensagem pra mim falando alguma palavra, alguma coisa Agradeço demais, de coração, agradeço a todos vocês que estão aqui assistindo E hoje eu quero falar um pouco sobre algo que é um pouco difícil, sabe, da gente falar Mas que é necessário ser dito porque a vida nem sempre é feita de coisas boas, assim, de momentos bons Todos nós passamos por momentos ruins, momentos de dor, momentos de angústia, momentos de sofrimento, de tribulação Todos nós passamos, quem ainda não passou vai passar porque isso faz parte da nossa vida humana Deus, ele sempre nos ensina algo, tanto nos momentos bons como nos momentos ruins Muitas vezes a gente só quer viver a parte boa lá da vida, né, mas a parte ruim, a parte da dor A parte em que a gente passa com dificuldade é, na maioria das vezes, a parte em que nos ensina coisas muito poderosas Que nos faz entender, ou se não entender, mas que nos faz mudar de pensamento quanto ao sentido da vida Quanto ao sentido de por que nós estamos aqui, o que nós estamos fazendo Então, a dor, ela nos ensina coisas muito profundas É sobre isso que eu quero falar, sobre algumas lições que a dor, que o sofrimento traz na nossa vida Algumas coisas que eu coloquei aqui são coisas das quais eu aprendi Claro que a dor de cada um é individual Você pode ter aprendido algo com o seu sofrimento que eu não aprendi ainda Que ainda vou aprender de outra forma Mas eu coloquei aqui as coisas que eu aprendi Que foram, assim, muito difíceis de aprender Porque eu aprendi nos momentos de vale, nos momentos bem ruins que eu passei E eu sei que você pode estar passando por um momento ruim agora E pode estar se questionando, perguntando por que isso Por que você está passando isso Mas não pergunte por quê Pergunte pra quê Porque Deus, ele sempre tem algo a nos acrescentar Sempre tem algo a nos ensinar Quando nós amamos a ele Aqui no versículo de Romanos O capítulo 8, versículo 28 Fala assim E sabemos que todas, todas as coisas Contribuem para o bem daqueles que amam a Deus Gente, todas as coisas Se você ama a Deus Tudo que acontecer na sua vida Vai contribuir para o seu bem De uma forma ou de outra Ah, mas e uma enfermidade, né? Porque existem pessoas que estão doentes hoje em dia Não somente de... Claro que tem muita gente doente De doença, assim Que o médico desengana Fala você vai morrer Daqui a alguns meses Daqui a alguns dias E a pessoa está lá desenganada Ou então doenças que a pessoa não foi desenganada Mas que está passando por um processo que é difícil Que é doloroso Para poder vencer aquela doença Ou então a pessoa está sofrendo Porque perdeu alguém querido Alguém partiu Ou também tem muita gente passando por doenças Como depressão Como síndrome do pânico Pelas quais eu já passei E são coisas muito difíceis Muito difíceis de você passar De você atravessar E chegar do outro lado Pela minha experiência Eu creio que somente Deus Tem a capacidade de estender a mão De nos tirar de lá Desse largo Desse poço de dor Quando a gente está em meio a essas coisas Mas Voltando aqui ao que eu quero dizer Das lições que a gente aprende com a dor A primeira coisa Que a gente aprende Que eu aprendi Que o de repente existe Nós não estamos no controle Nós não sabemos o que vai acontecer Daqui a um minuto Daqui a meia hora A gente não sabe Não estamos no controle da nossa vida Não cabe a nós escolher Que não vai querer passar por sofrimento Não vai querer passar por determinada situação Porque tem coisas que a gente passa Que a gente nem imaginava Então assim A gente não sabe Nenhuma hora da nossa morte A gente é muito, muito, muito limitado Nós não estamos no controle A segunda coisa que eu aprendi Foi que nós precisamos de fé Pra passar pela dor Sabe A gente precisa acreditar No impossível Acreditar que existe um Deus Que pode mudar Qualquer tipo de situação Mesmo que todo mundo diga Que não dá Que não vai dar certo Que a pessoa vai morrer ali Que é o fim Que acabou tudo Não adianta mais Mas nós precisamos dessa fé De que vai dar certo sim De que vai acontecer sim De que vai melhorar sim De que vai servir pro bem sim Temos que ter essa fé Não simplesmente uma vida positiva De ser De ter assim Como é que se fala De ser positivo Enfim Mas não Mas ter fé em Deus mesmo Que Ele pode mudar De acreditar nisso Acreditar Se apegar com Deus Porque Isso vai fazer com que a gente Passe pela dor De uma maneira mais Agradável De uma maneira mais rápida De uma maneira melhor Porque o sofrimento Quando a gente não tem fé Quando a gente não acredita Ele se torna maior Porque além de você Já ter aquele sofrimento Você não acredita Que vai sair dele Então você se afunda Mais ainda Ele se torna pior E pior E pior E você vai cada vez Gostando mais e mais No buraco E é um poço sem fim Nós aprendemos A olhar Para o nosso próximo Com amor Olhar Para o nosso próximo De igual para igual Que nós somos todos iguais Independente de religião Independente de raça De cor Independente de condição financeira De qualquer coisa Nós somos iguais Estamos debaixo do mesmo céu Estamos sujeitos Às mesmas coisas Se aconteceu com Ele Pode acontecer comigo Porque eu estou Na mesma carne que Ele está Eu sou feita do mesmo material Que a pessoa foi feita Então eu não sou melhor Do que ninguém Eu não posso Me colocar no nível Acima Eu passo a enxergar As pessoas Como iguais A outra coisa Que eu aprendi Que a gente aprende Com a dor É algo muito forte Muito importante Que é Valorizar Aquilo que nós já temos Que nós já conquistamos Sabe? Porque quando a gente Não está sentindo nada Está numa vida boa Maravilhosa Está tudo bem A gente Muitas das vezes Não estou generalizando Todo mundo Mas muitas das vezes A grande maioria das pessoas Esquece, sabe? De agradecer pelo marido Pelo cônjuge Enfim Pela esposa Pelos filhos Ou então pelos pais Por tudo, sabe? Pela roupa que veste Pela comida que come Esquece que tem uma vida boa E muitas vezes Só quer mais e mais e mais E reclama E briga E ai Porque isso daqui Não está do jeito que eu queria Porque isso daqui Não era para ser assim Porque tudo que é de errado Acontece comigo E tal E as reclamações E uma reclamação E ai quando vem aquela dor Aquele de repente De Deus Muitas das vezes A gente está bem bem Ai Ai Uma dor aqui Aparece uma dor E você tem que ser levado Às pressas Para o hospital Em que você pensa? Nas coisas que você já tem Você pensa na sua família Você pensa nas suas coisas Na sua casa De tudo aquilo que você reclamava Passa a ser Muito valioso Tudo aquilo que era nada Era normal Passa a ser um tesouro Muito grande E você passa a pensar Eu não quero perder isso Eu não quero partir agora Eu não E vem aquele medo Sabe? De deixar essas coisas E você vê Quão bom é o lugar Onde você vive Quão bom as pessoas Que vão viver com você E você passa a valorizar Muito mais Quando você passa Por essas experiências Tristes Quando a gente perde Alguém querido Também a gente passa A dar mais valor Para a vida Para as pessoas Que estão ao nosso redor A falar mais Que amam A dar mais Aquela atenção Porque a gente não sabe Quando as pessoas Vão embora Daqui dessa terra Então isso nos ajuda Muito a aprender isso A dor Ela nos ajuda muito A aprender isso A próxima coisa Que nós aprendemos É que a nossa vida É um sopro Como a Bíblia já diz A nossa vida É um sopro Ela passa assim Muito rápido E a gente aprende Com a dor Que a gente reclama demais Por coisas pequenas A gente perde muito tempo Com coisas pequenas A gente deixa de aproveitar Essa vida tão maravilhosa Esse momento aqui Tão maravilhoso A gente deixa de viver Pensando em outras coisas Perdendo tempo Com coisas fúteis Falando da vida Dos outros E sei lá A gente faz tanta coisa Besta por aí Briga com tanta gente E quando a gente Olha A gente já passou Eu me lembro Hoje Como agora No dia que eu tinha 15 anos E hoje Já estou com 27 anos E como foi Que passou esses anos Então sabe É muito rápido Que passa o tempo A mensagem Que eu quero deixar Para vocês É que Vamos agradecer Vamos agradecer Por tudo Quero deixar Dois versículos O primeiro Está em Primeiro As Tessalonicenses Capítulo 5 O versículo 18 Que fala assim Em tudo Dá graças Porque esta Vontade de Deus É em Cristo Jesus para convosco Agradeça Agradeça Por tudo Se você está bem Se você está Numa situação Ótima agora Agradeça Passa a valorizar Tudo o que você já tem Em vez de você Reclamar Agradece E se você está Numa situação ruim Se você está agora Passando pela dor Agradece também Porque essa é Uma fase Que Deus está usando Para te ensinar Para atravessar esse vale Você vai passar Para outras pessoas Essa mensagem Que você aprendeu E isso vai acrescentar Na vida de alguém Nós somos instrumentos De Deus Nós somos usados Por Deus Para passar coisas boas Para outras pessoas Então existem situações Ruins Que nós precisamos Passar Sim E que isso vai servir Para a gente ser Canal de bênção Para outras vidas Para muitas vidas Quem sabe Para que essas pessoas Venham se reerguer Também Como nós nos reerguemos E a segunda coisa Além de agradecer Além de dar graças Por tudo É orar Orar uns pelos outros Porque a gente Ora a Deus A gente ora muito Por coisas nossas mesmas Ah Senhor Eu quero isso Eu quero que acontecesse Na minha vida Eu quero alcançar Tal objetivo Eu quero conquistar isso Eu quero ganhar isso Eu quero eu 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 É sempre eu Sempre eu Mas vamos orar Pela vida dos outros Para um minutinho Para orar Pelo seu próximo Tira um minutinho Da sua vida Todos os dias Para orar Pelos seus amigos Para orar Pelos seus parentes Até mesmo Pelos seus inimigos Mesmo que você esteja Na dor Mesmo que você esteja Na dificuldade Tira um tempinho Para você orar Pelos outros Sabe por que? Enquanto você está aí Nessa sua dor Nesse seu sofrimento Existem milhares De outras pessoas Que estão passando Por isso também Que precisam Da sua oração E que além de estar Passando por isso Podem estar passando Pior do que você E precisam De você Precisam da sua oração Porque Deus Ele se agrada muito Quando ele vê Essa compaixão Esse amor ao próximo No nosso coração Isso é tremendo Esse é o primeiro mandamento Que Jesus deixou Amar o próximo Como a si mesmo Se eu quero para mim Eu quero para meu irmão Então eu não vou só pedir Para Jesus aliviar A minha dor Mas eu vou pedir Para ele aliviar a dor De todos que estão Passando por essa situação Aqui no livro de Jó Jó capítulo 42 Fala em como Deus Restituiu o cativeiro de Jó Para quem não sabe Jó era um homem rico Era um homem próspero Saudável E ele era muito temente A Deus E Satanás Tirou tudo Que ele tinha Com a permissão de Deus Tirou tudo Inclusive a sua saúde Ele perdeu filhos Perdeu bens Perdeu saúde Perdeu tudo Mas ele ficou Só o caco Só o pó Já no finzinho Da vida dele Quando ele estava lá Quase sem solução Mais para nada Aí aqui no capítulo 42 O versículo 10 Fala assim E o Senhor Virou o cativeiro de Jó Quando ele orava Pelos seus amigos E o Senhor Acrescentou a Jó Outro tanto em dobro Tudo o que ele antes possuía Ou seja Deus mudou o quadro Da vida dele Quando ele orou Pelos seus amigos Quando ele decidiu Não olhar mais só para si Mas olhar também Para os outros E começou a pedir Pelos outros Deus olhou para essa atitude De compaixão E mudou o cativeiro dele E é isso que a gente Precisa fazer Essa atitude que a gente Precisa ter Esquecer de pensar Só em nós mesmos E se compadecer Da dor do próximo Gente Esse vídeo já está enorme Eu sei Como sempre Mas eu espero Que tenha acrescentado Na vida de alguém Espero que vocês Tenham gostado Sinceramente Um beijo Se inscreva no canal Deixe seu like E até o próximo vídeo Tchauzinho E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Earth E até o próximo vídeo